Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a The Ascent, aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo, galera, vamos começar a jogatina aqui, esse jogo aqui, ele parece muito Helldiver, vocês já vão entender o porquê, vamos começar, você pode jogar co-op até 4 pessoas, se eu não me engano, e ele é multiplataforma, que é bem interessante, a galera tem falado muito bem desse jogo, nessa parte multiplataforma, tá, então você pode jogar no PC, seu amigo no Xbox, enfim, vamos lá, vamos com o jogador aqui, vamos criar uma nova jogatina, vamos selecionar isso aqui, né, e nós vamos criar nosso personagem, galera, eu ainda não joguei propriamente dito o jogo, eu só vi algumas coisas dele, mas tem algumas coisas bem interessantes, por exemplo, a parte da sua árvore de habilidades, né, você vai pegando armas e tudo mais, você pode ir evoluindo seu personagem, especializando ele em alguma coisa, por exemplo, seu personagem pode ser um pouco mais suporte, ele pode ser mais focado em dano, e coisas desse tipo, a árvore tá bem interessante, Cada ciclo milhares de esperançosos aterrissam em velhas, tá bom, temáticazinha, né, maioria paga o alto preço da passagem, vendendo suas vidas para as corporações através de um contrato, são chamados apenas contratados, Escravos em tudo, menos no nome Legal, né, ambientação legal, bacana Você é um contratado do grupo Ascent, a maior empresa de velhas, ok? Preso nas entranhas, úmidas e profundos da enorme arqueologia deles, você... Ups, perdi, né, você, alguma coisa, e é isso Isso é um boom de assistir vídeo, né, você pode pausar e voltar Contando ciclos até o final do seu contrato, com a morte prematura, o que vier primeiro? Ok Beleza, e aqui... Veles lhe deu boas-vindas com um chute forte na virilha, como faz com todo mundo Não parece a melhor boas-vindas do mundo Mas você ainda não está derrotado Ok, ainda temos espírito de guerreiro, certo? Então, esse aqui é o nosso personagem, nós podemos... Cara, a personalização aqui é bem grande, tá? Em particular, eu vou com um homem aqui Vamos com um cara com uma cara qualquer aqui Pode ser esse cara aqui, gostei Pigmento, deixa sair O que é pigmento, só pra eu ter certeza? Ah, se ele é branquena ou se ele é negro, né? Vamos colocar negro aqui, pintura facial Ah, queremos alguma pintura facial? Não me parece que ele está colocando pintura facial, então tá tranquilo Tem pintura corporal aqui que não me parece também que está tendo Perfeito Cor principal? Hum... Cor principal nós vamos de... Cadê? Cadê o laranjinho aqui? Laranjinho, perfeito Cor secundária, azulzinho Gosto do... Não, não, não Laranja, porra Cor secundária nós vamos de azulinho Azulinho aqui combina bem Poderia ser verde? Poderia, mas tá bom Padrão superior Ascent group Ah! Gostei Gostei Blood White Tech White White é bom Filho de cabelo Bold Vou colocar aqui um cabelinho mais... Alauaca, né? Boniteio, definitivamente não sai do combo também não Alauaca está mais assim, né? Ha! Ha! Ah, a cor do cabelo está me sacaneando E pintura da arma default Beleza Criador, randomizar E vamos só confirmar Isso aqui é o Wacolino Terminou o seu personagem? Sim, salvamos Ah, let's go Galera, e aqui começa a nossa jogatina, tá? Vocês vão ver a grande semelhança com Hell Dives Ah... Em particular aqui eu estou movimentando com o mouse, tá vendo? Ah... E eu movimento no WSD aqui Com o mouse eu miro Ala Hell Dives mesmo Eu... Daqui a pouco a gente tem que aprender como é que atira, né? Ah... Aparentemente tem alguma coisa pra cá Eu posso mexer nisso aqui? Aparentemente não Vamos continuar pra cá Ah... A setinha está mandando vir pra cá, tá vendo? Bom, não é a setinha, né? Eu que estou vindo pra cá, na verdade Localizar a sala do controle G Estabelecer a interface com o EGR Diagnosticar alguma coisa ali E é isso E galera, eu aumentei um pouquinho o volume Que está muito baixo, né? Hum... Talvez agora esteja alto, mas... O que eu faço aqui? Consegui mexer nisso aqui? Não Ok Vamos pra cá Aparentemente tem alguma coisa pra cá Eu acho que está sendo mandado... Oh, God Cara, tem um robô ali Consigo passar por esse robô? De boa? Ei, robô? Ei, robô? É Estou esbarrando no robô Ele não está fazendo nada Ah... Agachar Aperte contra o esquerdo Pra agachar e rastejar sobre obstáculos Proteger através dos obstáculos Tá bom, é nóis Fechei Thank you Beleza Então contra A gente abaixa, né? E não precisa Pressionar ali É... Precisa só apertar uma vez Não precisa Segurar Não fala o robô Só pressione O arco aqui Não é bom de interpretação de texto Tem um monte de coisa ali É nóis Let's go Aparentemente Barra de espaço Eu rolei, né? Interação é Com o F Beleza Então o F interage Interage aí que é nóis Tem que segurar Interage aí, pô Tá zoando? Uai Eu estou apertando o F Por que que não está indo? Uma coisa zoada aqui, né? Ah Segundo Galera Em teoria É F Em teoria é Ah, deve ser porque eu já tinha Ah, eu já tinha apertado Ok, ok, ok É rapidinho mesmo Beleza Eu que não estava entendendo Investigamos alguma coisa Pegamos aqui O crédito Você está vendo? Let's go O que que tem pra cá? Aperta Ó A qualquer momento Para alterar o sistema E mostrar o objetivo Beleza Uhum Tá bom Então isso aqui Traça o meu Objetivo Autoriza aí que é nóis Sai correndo Gritando Ah Ah Que isso M Para fazer Abrir o diário Vamos abrir M aqui Vamos olhar o diário Ok Esse aqui é o diário Deve estar explicando alguma coisa ali Mas o arco passa por cima Ah Vamos conversar com esse cara E aí amigão Então eles finalmente mandaram ajuda Acho que o problema Deve ter chegado ao topo da pílula De alguma coisa Para arrancar apropriamente Ok O próximo aqui Sou Trummer Espero que você tenha vindo armado Na verdade não, meu querido A IS travou Um lança vazio recursivo Um laço, né A IS travou em um laço vazio recursivo Tá bom Agora fez sentido Vejo que Vejo que for Seja o que for Meu Deus Eu não estou conseguindo ler Galera Vejo que for Que causou Isso está além daquela porta Junto com muitos selvagens Que vieram do nada Beleza Arrancaram um pedaço da minha coxa Tudo que eu pude fazer Foi me rastejar até aqui E trancar na sala Ah Tá bom Só vamos É isso aí Deixa comigo Que porta é essa aqui de cima Desliga Desliga o que Desligou Desligou alguma coisa Peguei alguma coisa aqui Eu acho O que tem pra cá Aparentemente nada Aqui tem uma coisa Nada também Autoriza aí que é nóis Autoriza aí Autoriza aí pô Pronto Autorizou Autoriza aí É nóis O que tem pra cá Espero que tenha sido uma arma Não me parece Autoriza aí Vamos passar Cara Eu realmente preciso de uma arma Sim Na boa Mensagem enviada Envia aí Beleza Fala aí com alguém O que tem aqui Peguei O que é isso Não consigo pegar Aparentemente Tem que usar créditos Ali pra pegar Tudo ali Opa Aí sim Pronto Tenho arma Não Não tem Oh God Qual o problema Por que esse cara Não me dá arma Vamos ver aqui Não sei se a gente Acha alguma coisa Pra cá Né galera Ele tá apontando Pra cá Então Só vamos Aparentemente aqui Peguei mais créditos E agora tem uma arminha Na mão Ah Hackei tudo No alcance Cyberdeck Utilizando C Beleza A gente aperta C E hackeia As tranqueiras Hackei o negócio Autorizei É nóis Salvando Perfeito Aqui também Hackei É nóis O Lhacker Ah Usa aquilo ali Pra disparar E R Pra recarregar Ah Como você pode ver Eu sou um cara Eu sou muito bom De mira Né Me carrega aí Ah Aparentemente Isso aqui é o meu número De balitas Né Não é infinito Opa Opa Ai Out 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 Como vocês podem ver O Aka não é Dos melhores Né De mira Hum Crítico Gostei Hello there Perfeito Reload Ah Reload Aparentemente As balas São infinitas Assim Aquilo ali Não Dá tiro Health Whatever Beleza Não dá pra pegar Não Vindo em plena capacidade De fato Não dá pra pegar Ah Qual que hackeava Mesmo era R Não Era O Não Era M Oh God Qual que hackeava Galera De vez que você até Hackeava Oh no Não Não é Tab Também Socorro Control Não Shift Oh God R De hacker Deu ruim galera Eu não me lembro mais Só o hackeava Tomara que a gente não tenha que hackear nada Na jogatina Vamos pra frente Vamos ver o que tem ali Ok Mais bichinhos Hello there Hello there Hello there Aparentemente tem um tipo de mirar alto Aqui eu não sei o que isso quer dizer Mas vamos mirar alto Dos caras Tchau Out Tá Por que que eu não acerto Hum Tira Por que que eu não acerto Nesse cara É O cara correu gritando Beleza Vamos lá Vamos pegar isso aqui Nada Nothing to do Vamos pra cá Algumas coisas Opa Aí não né amigão Aí morreu né amigão Aí não adiantou correr atrás de mim né amigão Vamos vir pra cá O que que tem aqui Coisas pra hackear Eu sou L hacker Só não sei o botão de hackear Mas Cara era O Não era Que botão que era Oh God Não me lembro G Não C Era C Ok Ok Agora sim Agora eu já sei hackear Beleza Quem que é você É um bicho vindo pro meu rumo Tive que dar um tiro nele né Beleza Não Pera aí Realmente tem que cumprir alguma coisa aqui Tem que ter a dica Isso aqui Acesse aí que é nóis Beleza Acessou Pronto Agora acessou Legal Lemos o negócio Ainda tem coisa a fazer aqui Aparentemente o negócio não quer Reparar Ok Bom Já entendi amigão A gente tá nadando em fezes aqui Você me manda relatório Sobre virtuações errativas de energia O que é o relatório a fazer É fácil Mandei os códigos de cancelamento Acesso do IS Não me dá ping De novo ao terminar É nóis Aparentemente um cara bem amigável ainda Legal Limp o box de memória Substituto o circuito de interface Beleza Parece simples Parece de boa Uh Tava olhando no mapa ali galera E Deu ruim Oh God Pera aí Cara Não sei se eu consigo atirar nele Cara A ambientação é uma matrix né Meio não Na verdade bastante matrix Será que é De fato é inspirado Né Porque tem uns robôs ali E tal Como isso aqui são aliens né Não sei se eu consigo atirar É inspirado não Tá bom Eu não sei se dá alguma coisa Atirar nesses Nesses robôs Oh God Oh 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 Uh Vai gritando Meu Deus Ok Sou um atiradeiro Sou um atiradeiro E aí robô É O robô não faz nada Aparentemente é amigo Ok Vamos aqui pra frente O que que tem pra cá O negócio era pra baixar Você passa pulando Né Porque faz sentido Out Out Cara Eu quero hackear isso aqui Não Não hackei Ok Vamos pra cá então E aí broad Deu ruim né Out 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 Clique mais rápido Do oeste Só vamos Corre gritando Ai ai Como vocês podem ver Eu nunca erro tiro Assim raramente Coisa muito rara Beleza Eu tenho que fazer Alguma coisa aqui Acesso aí Que é nóis Tranquilo Sessão Limpamos o banco de dados Cuidado E aí migão Out Cara Essa arma que eu tô É diferente né Ou realmente Eu que sou Muito ruim de tiro Pulou Atirou 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 E atirou Perfeito Ok Pegamos os caras Vamos lá pra frente Vamos ver o que tem lá pra frente Deixa eu dar um reload aqui Alguardo Dos dois lados Sacanagem Beleza Tô craque já na mira Mentira galera Cheguei num lugar aqui Aparentemente tem alguma coisa acontecendo Neutrons Tenha cuidado com pessoas Na área perigosas Algumas Não atacam no local E permitem que você saia da área Sem problemas Caso não sair Esteja pronto pra luta Beleza Ok Não a galera aqui é neutra Não não Pera aí migão Oh Porra meu Tá zoando meu Aperta F Pra escolher a arma E armadura Na Colocar no seu inventário Tá Já entendi Não acho que eles vão me deixar Fazer isso Pera aí migão Não Não pô Prontamente a coisa Não tá legal Bandidos turbo Ok Matamos os bandidos Bandidos Healthpack me parece uma boa O que é isso aqui? A metralhadora parece mais legal né Tá Usa aquele ali pra alternar Tranquilo Entendi Isso aqui alterna Beleza Ah mais legal né galera Definitivamente mais legal Vou abrir aqui Ver se tem alguma coisa Sempre tem que segurar o F Senão não vai Abrimos Chapéu do supervisor Aparentemente eu tenho um chapéu lão agora Eu rodei aqui querendo dar zoom Pra mostrar pra vocês Não funcionou Acertar C aqui Nada Vamos hackear o negocinho aqui Essa aí Essa aí que é nóis Acessamos Limpamos E é isso E agora O que que a gente faz? Cara Tem uma câmera aqui ó Olha isso A câmera tá me olhando inclusive Sai pra lá ó Olha lá Tá me olhando ó O que que isso faz? Não é a mínima ideia Mas que ela tava me olhando Ela tava Tem amiguinhos aqui Nossa Aí atira mais que mil Aí atira mais de milhão Eu não sou o cara mais indicado Pra usar essa arma aqui não Porque eu já sou Ah tem um negócio ali ó Porque eu já sou vesgo atirando né galera Ainda com a arma que atira pra tudo quanto é lado Menos o lado que você tá tentando mirar Pelo menos ela é legal Vamos usar aqui Isso aqui Consigo hackear Aqui aí Não Não fez nada Ok Só vamos Ok amiguinhos Destruídos com sucesso Uh Opa Toma Beleza Por que que pareça Essa arma ela não é boa de longe Ela é uma metralhadora que não é boa de longe De pertinho ela até que faz um bom estrago Tá ali pra frente Vamos ver o que que tem aqui Tem um outro negócio aqui de 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 explodir As caixinhas aqui Provavelmente com créditos Pegando crédito Fazer uma cura Cara eu ainda não entendi qual que é a minha vida Será que é esse negócio azul aqui Eu confesso que eu não entendi ainda Ok Mais amiguinhos Amiguinhos Uh Uh Beleza Opa Subi de nível hein Era exatamente isso que eu queria mostrar pra vocês galera Oh God Ah Pila mãe de um De um Negócio que me zoou agora Beleza Ah Como é que eu faço pra evoluir É C Não não é C É I Não não é I É O Não é P Não O que que é É TAB Ok É TAB É TAB Tá bom galera Aqui eu consigo ver todos os meus itens Cara Bom Já entendi Aqui eu consigo ver meus itens Tá vendo Aqui eu consigo ver minhas armaduras O que que eu tô usando Acho que nesse momento eu só tenho o elmo né Só esse elmo aqui na cabeça Em particular ele dá alguns bônus aqui Tá vendo Não sei exatamente quais bônus são Mas ele dá alguns bônus No torso ainda não estou usando nada E Oh A calça conta Tá aí Eu não sabia que contava Beleza Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês galera No mapa eu quero mostrar aqui nos aprimoramentos Olha só Ah Deixa eu apertar o ar Espaço aqui ó Como eu evolui um nível né Ah Em particular Não não é aprimoramento Cadê Ah Cadê Aqui personagem Beleza Aqui ó Habilidades Como eu evolui um nível Eu ganhei alguns pontos aqui de habilidades Tá vendo Três pontos E esses pontos eu posso Ah Distribuir ele Em várias coisas Mais sinais vitais Bateria corporal Equilíbrio Enfim Tem várias coisas que dá pra fazer né Ah Pontaria é uma delas E em particular Salvo engano também tem crítico Aqui Aqui a taxa de acerto crítico Então ah São duas coisas pra você ficar muito bom Em dar dano né Mas você pode ser um cara mais de suporte Um cara mais tanque Coisas desse tipo Ah Aqui em recompensas E cider Cyber deck Eu ainda não tenho nada Mas o fato é que nós temos a parte das habilidades Aqui e os pontos Eu vou colocar aqui Só pra exemplificar Tá Vamos colocar aqui um ponto em crítico Por exemplo Ah Aliás Dois pontos em crítico E um ponto em pontaria Né Ah Então eu gastei todos os meus pontos ali Eu ainda tenho mais alguns pra Minha taxa de acerto crítico Subiu pra 2.93 Aqui Acho que isso tá ok Vamos fazer isso então Hum Beleza Não consigo voltar Se eu Tivesse me arrependido Sério Eu não tenho chance de arrepender Que tristeza E beleza Então Aquilo ali galera Dá uma brilhada no jogo Na minha opinião Tá galera Ah Será que eu vou ter que hackear isso aqui Raqueei Beleza Funcionou Passamos no acesso Vamos ver Opa E aí migal E aí migal Ok Então Estamos andando bem Um pouquinho de vida Ah Faz um reload aí Reload Demo Vamos ver pra cá Nada 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 Ok Mais algumas coisinhas aqui Health pack Algumas tranqueiras Cara Tem Essas máquinas Vai dar ruim Não vai Eu acho que vai Assim Né A gente já assistiu Exterminador do futuro A gente já assistiu Matrix A gente sabe Que eventualmente Dá ruim Ah Aquilo ali é Um Autorizador Autorizador Aqui pra ali De alguma forma Vamos lá Ah Beleza Cheguemos Vamos apertar aqui E acessar esse negócio Acessemos Conclui mais uma missãozinha aqui Aperta tab pra acessar Aperta tab aí E acessa o negócio Barra de espaço Tutorial Tem vários tutoriais aqui Locais Histórias Etc Bem interessante Local De mapa E aparentemente Alcançamos todos os objetivos Só temos que voltar pra cá Volte pro aglomerado Terce Beleza Vamos voltar então Acho que é O Pra marcar o lugar Né Let's go Ela tá falando mal de mim aí Galera Eu não tô curtindo não O que que eu tenho que Autoriza aí Vai Como que eu Desce negar What? Como que eu passo aqui? Um lugar que eu não consigo falar Oh no Cara Como que eu passo aqui? O negócio não chega What? Tem que achar né Vou achar aqui Ah Dá pra passar aqui por baixo Ups Esse barulho Tá me lembrando Quando eu jogava Resident Agora Cara Tem uma máquina Muito louca aqui né Pega um negócio aí Por favor Sim Opa Bastante Tranqueira aqui Consegui pegar a granada? Confesso que eu não sei Acho que consegui Pega o datapad Ok Não deu nada Mas é isso Tem um cara caído ali né Então galera Isso aqui tá me lembrando Quando eu jogava Resident Cara Quando eu jogava Resident Tinha umas Tinha uma parte lá Resident 2 Tá galera Que eu tô falando Quando você tava lá no subterrâneo Zerando o lado B Né Do CD Tinha uma parte lá Uh Não pera aí Miguel Out Nossa Doeu Ok Acho que Eu dei uma vacilada ali né galera Continuar passando pra cá Vê o que tem aqui Enfim Quando você tava no subterrâneo Tinha uma Uma hora lá Que o negócio ia explodir Você tem que sair correndo O negócio começava A suar o alarme assim Era uma Era uma Das partes mais Loucas Do jogo né Mas da hora Na minha opinião Ok Cara A mira melhorou Demais 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 galera Vem pra cá Por enquanto só Monstros Simplesinhos né Ativa aí Raquei aí Raqueado Não precisa autorizar aquilo ali Estamos indo bem Obrigado Vem pra cá Tem uns bichinhos aqui Bichito Não vou avançar muito Porque se não Eu posso Me deparar com carinhas Que eu não quero Out Pera aí amigão Tá zoando amigão Aí Caiu Perfeito Pega aí Health pack Tá de boa Eu já tenho vida O suficiente Maquininha tá ali Tranquilo Opa Pera aí amigão Aí Pronto Cara Sim né Não tem nada não Essa metralhadora aqui É meio roubada Quando você evolui Mira Muito forte E aí galerinha Do mal Vamos ver vocês Acho que eu Fiz um estrago ali Que eu não deveria fazer Aparentemente Autoriza aí Não vou autorizar Já tá autorizado Ok Não tinha reparado Out Pera aí amigão O negócio tá explodindo aqui Socorro Ajuda Investiga aí Chegamos alguma coisa Salvamos Ok galera Chegamos Vamos ver a cinematic How you doing Amigão Eu tô de metranca Você quer o que? Tá zoando Então vem pra cima Negão Aí Toma Aí É isso Opa Out Opa Achou que ia me pegar né Oh Sou jogador de Warcraft Tá zoando Eu já Eu já Sei que não dá pra ficar nos targets Uh Uou Quase gritando Uh Vem Então se ele mexer Nós pulemos Out Quase Quase Deu ruim Não Sussa Nem suei Muito mais fácil do que invadir os otomanos Uh Vamos aqui Vamos brincar Né Ter vida louca aqui Ok Derrubado Derrubado Out Pera aí Esse cara aqui não tava no plano Toma E aí amigão Ops Opa Errou hein Pronto Didi Easy peasy Sossegado Nem suei Só vamos pro próximo aqui Aparentemente eu tenho que vir pra cá Vamos ver o que que tá rolando aqui Eu não tô explorando né galera Eu acho que quando a gente tá jogando esse tipo de jogo aqui Você quer explorar Você quer ver o que que você encontra e tudo mais Abre o baú aí Vamos ver o que que tem aqui Uh Golpe hidráulico Tá bom Parece bom né Imprimoramos alguma coisa E por enquanto é isso Que que é isso Habilidade e aprimoramento Apertar Q e E Uh Não pera aí Eu curti isso aqui Tá O que é isso aqui né O que que eu tenho que ter pra eu conseguir Usar essa habilidade Realmente não sei Não sei exatamente o que Deve ser mais energia Alguma coisa Ah era aquilo ali mesmo Que agora eu posso usar Certo Exato Beleza ok Então eu tenho que ter esse nível aqui né O nível de energia alto Ele vai se recuperando aqui devagarzinho Tá vendo galera Mas em particular com os itens no chão que eu pego Recupera mais rapidinho Acessa aí Pronto Acessamos Tranquilo Passemos Vamos ver o que que tem pra cá Mais inimigos Galera Eu vou encerrar esse episódio tá Cara o jogo é da hora Eu curti o jogo Se você curtiu Dá aquele like Deixa aqui nos comentários Pra gente pôr mais episódios E de repente a gente pode continuar Essa série aqui Tá bom Mas por aí ter vocês comigo Um abraço do Aka E até mais Tchau tchau